E voltamos aqui a falar das ocorrências no trânsito aqui na capital. Motorista embriagado, vou repetir mais uma vez, motorista embriagado tenta fugir do flagrante após intensa perseguição e acaba sendo detido pela polícia militar. Quem traz novamente as informações é o Franciel Almeida. A nossa equipe de reportagem chegou aqui próximo a Miguel Sutil, perto do viaduto que liga a rodoviária de Cuiabá. A polícia militar, depois de um grande acompanhamento, de horas acompanhando esta caminhonete modelo S10, segundo as informações, ele andou por mais de 20 quilômetros, fugindo da guarnição e os policiais militares atrás do suspeito. No final da história, você está vendo ele aí, está embriagado. Quando ele deu de frente com a guarnição da gente, o mesmo aí freou bruscamente, logo ele pegou a Miguel Sutil. A partir do momento que ele pegou a Miguel Sutil, a gente veio acompanhando com ele, juntamente com a viatura da Rotam e as outras viaturas que ele aborda a área, até que a gente conseguiu abordar ele aqui nesse movimento. Ele jogou em cima das outras viaturas ali, depois subiu na calçada, até que conseguiu parar ele aqui. E dá para ver que está visivelmente embriagado? O que parece sim, né? Vamos fazer o teste do etilômetro agora com ele. Ele aceitou fazer e verificar o que vai dar no teste com ele, com a pessoa dele. O senhor tomou um pouquinho, bebeu bastante, porque dá para ver que o senhor... Nada, nada. Nadinha. É que dá para ver que o senhor está um pouco, né? Consegue, nós olhando aqui para o senhor, dá para ver que o senhor está um pouco alterado. Dá para ver visivelmente que o senhor está embriagado. Dá um pouco medo de colocar em risco outras pessoas? Agora, o suspeito está sendo detido por embriaguez ao volante, foi feito o teste do etilômetro. E eu quero chamar a atenção da paciência dos policiais militares com o suspeito. A todo momento, conversando, orientando ele. Deixou ele telefonar para algumas pessoas para tentar, né? Ver se as pessoas poderiam levar a sua caminhonete, porque está em dias. A situação é que ele não está aguentando em pé. E ele poderia colocar a vida de outras pessoas em risco. Olha a situação. Ele está cambaleando, embriaguez ao volante, é crime. E ele está sendo preso em flagrante depois do teste do etilômetro. As imagens, João Páscoa, apoio técnico, Moisés da Costa, Francia Almeida. Para o Cadeia Neles. Para o Cadeia Neles. Para o Cadeia Neles. Para o Cadeia Neles.